A ideia da terapia é a seguinte, assim, a terapia, independente de qual seja, é você desenvolver na pessoa um método para ela observar e controlar o comportamento dela melhor do que qualquer outra pessoa. É para isso que a terapia serve. Para você desenvolver no contato subjetivo ali, na conversa, você desenrolar, criar com a pessoa um método que no início tem uma regulação externa, mas a ideia é que a pessoa incorpore isso. Esse método internamente, né? E ela consiga ser capaz de controlar e prever o comportamento dela melhor que qualquer outra pessoa. Cara, posso falar uma coisa? Eu preciso ser um testemunho aqui. Dá vontade. Da terapia é que quando eu comecei a fazer terapia, eu não sabia que eu era ansioso, que eu tinha ansiedade. Eu achava que eu era assim. Amigado. É. E a partir do momento que o meu psicólogo falou, não, você tem ansiedade, isso. Claramente, você teve uma crise de ansiedade. A gente começou a conversar. Eu comecei a conseguir entender as minhas crises de ansiedade antes de elas ficarem piores do que elas poderiam ser. Isso. Se eu fosse um religioso, eu ia falar, isso é Deus falando com você. Isso mantém você preso a mim. A terapia científica séria, ela... Não, eu estou te mostrando o método, mas é para você. Porque o objetivo último é você ir embora. Ser feliz. Sabe? Então, isso é a questão científica. A libertação sai daí. Quando você é um indivíduo que explica o seu comportamento melhor que os outros, você é livre. Isso que é liberdade para a psicologia. É a capacidade do indivíduo controlar aquilo que controla ele. Isso é liberdade. Eu fiz um TED sobre isso em 2018. Que o título é exatamente isso. Como controlar aquilo que controla. E a ideia é exatamente essa. A ideia da psicologia científica é você gerar no indivíduo um senso de agência. Não para buscar uma resposta, mas para buscar um método. E a partir desse método, ele observando, ele vai ter respostas parciais. E essas respostas parciais vão aproximar ele do heroísmo real. Que, no fundo, ele percebe que ele é completamente insignificante. Mas, durante a trajetória dele, ele vai criando pequenos sentidos. Mas, Liga, agora vou puxar um pouco da minha experiência. Eu acho que tem pessoas que encontram essa resposta por outros caminhos também. Então, por exemplo... Respostas. É. Porque tem gente que encontra isso através da meditação. Tem gente que encontra... Pô, através do esporte? Sim. Quantas pessoas que você não conhece que através do esporte, o cara consegue falar... Tem a mesma conclusão que você teve. Só que, assim, o cara, ele teve que treinar por tanto tempo a ponto de entender que... Pô, não. Eu consigo controlar meu nível de ansiedade, meu nível de dor. Eu sei quando eu vou falhar, quando eu não vou falhar. Você consegue chegar nessa resposta por vários caminhos. Por vários caminhos, né? Isso, exatamente. A questão é quais desses caminhos prendem você naquilo. E quais daqueles caminhos te dão autonomia. A terapia é o único... Assim, um dos únicos que te dá autonomia. É tipo... Por exemplo, imagina que você tem... Esse é um ótimo ponto. É, imagina que você tem um carro e a cada 20 mil quilômetros você tem que fazer a revisão, né? Você vai no mecânico que você gosta. O mecânico, ele não quer que você volte. Ele arruma o carro pra você usar o carro. Porque ele sabe que você vai voltar. E o mecânico quer que eu volte. O mecânico é louco pra eu voltar. Mas ele... Então, mas ele quer que você volte quanto? No tempo do carro. Tá, tá, tá. Não no tempo que ele quer. Ele não vai fazer um defeito pra vir antes, né? Se ele é minimamente ok, né? O religioso, aquele, o jejum do dopamina, essas porcarias, eles te dão uma resposta até a página 2, pra você voltar mais rápido. A terapia científica, não. Ela vai construindo em você esse método. E é um espaço diferente, né? Você na terapia, você sabe, não é seu amigo, não é seu parente, é um espaço outro. Porque é criado por alguém com uma formação mínima ali. E é um espaço em que você, no fundo, discute o sofrimento. Que é um problema que a gente tem fora, né? Então, por exemplo, no seu trabalho, né? Às vezes com um colega de trabalho, você não pode se expor. Você não pode se vulnerabilizar com o seu colega. Como eu dou muita aula pro povo da medicina, isso é muito comum. Se a gente é médico, e eu atendi um paciente, e eu cometi um erro médico, tá? Não foi nada, assim, puta, eu achava que o cara tinha A, tinha B, morreu. Se eu falar isso pra você, que é o meu colega, você nunca mais me indica paciente. Caralho! Isso é muito comum na área médica. Muito comum. Tem até um TED, inclusive, de um professor que eu conheci na Universidade de Toronto, quando eu fiz o pós-doc, um cardiologista fantástico. Que o título é Médicos Cometem Erros. Podemos falar sobre isso, né? E ele começa a palestra dizendo, eu matei três pacientes. E aí ele explica que ele achava que era A, era B, tomou a conduta errada e morreu. E aí ele mostra que dentro do hospital da Universidade de Toronto, a taxa de erro médico se mantém estável. Não diminui, não importa o que eles fazem. Por quê? Porque os médicos não falam. Por quê? Porque o médico quer estar certo e não menos errado. Porque pra cada procedimento que você faz, sempre vai ter uma margem de erro. Sempre vai ter uma margem de erro. Então, quanto mais tempo você atende, maior a chance de dar um ruim. Porque você é exposto. E a ideia é diminuir o erro pra deixar ele tão pequeno que se você atender pacientes durante 50 anos, nunca aconteça um erro. Não porque você é especial, mas porque a taxa de erro do método é pequena. Mas pra isso, muitas pessoas têm que errar antes. Pra você conseguir controlar. Percebe? Tá? Então, no trabalho você não consegue fazer isso. Então, o trabalho é um lugar ruim pra se vulnerabilizar. Relacionamento também. Aí depende muito da pessoa e tal. Então, por exemplo, isso é uma coisa meio machista, assim, mas acontece, né? A nossa sociedade tá numa mudança. Por exemplo, às vezes você tem, tipo, você é a minha namorada, por exemplo, né? Dependendo da pessoa, se eu me vulnerabilizo muito, se eu mostro, assim... Perde a admiração. O sofrimento masculino, ele é aceito até a página 2. Ah. Né? Ele é aceito até... Então, tem... Assim, tudo bem, obrigado. Chorou uma vez na minha frente, tá bom. Mas não pode ser toda semana, né? Também, tá? Então, isso é complicado. Tem que ser desconstruído também, tá? Dos dois lados. É um trabalho difícil. É um trabalho difícil. Vai levar mais algumas gerações, talvez. Vamos ver. Tomara, né? Que isso aconteça. E também tem o que é esperado até do que é um homem, né? Isso. Tipo assim, ah, pô, tudo bem você sofrer, mas, pô, você não tá sabendo lidar com isso? Não. Eu quero um cara que resolva, que faça, que haja, que seja... Eu pergunto, por que você tá chorando? Não, é... Nossa, isso é muito comum, assim, a pessoa perguntar por que você tá chorando. Tipo, a pessoa não percebe, percebe seu sofrimento, mas não percebe que você tem o direito de chorar por causa disso. Complicado, né? Ou seja, não é um espaço bom. A terapia tem esse espaço, de propor isso, porque não tem esse julgamento. E aí é uma coisa muito interessante, porque a... Imagina que você pensa uma coisa que você faz, mas você não gosta. Você sabe que é errado, tá? Tem um bagulho que você faz, que você sabe que é errado. Aí você faz o bagulho, aí passa um tempo, você sofre. Né? É normal, tá? Fiz um negócio, aí dá um delay e eu sofro, né? Quando esse delay é muito grande, o tempo entre o comportamento e o sofrimento é grande, em geral a pessoa atribui ao outro. Né? Ela atribui ao outro. Ah, eu fiz isso por causa de você. Quando, na verdade, a pessoa é uma otária, né? Só que ela não percebeu ainda. A ideia é, quanto mais você fazer esse comportamento que você não gosta, mais incomodado você vai ficar. Por quê? Porque o sofrimento vai chegar perto de você. O delay vai ficando menor, né? Então, a ideia que isso, a terapia tem um espaço pra isso, nesse espaço de encontro especial, você vai se expor ao sofrimento cada vez mais, pro sofrimento ficar cada vez mais perto, né? Ou seja, muita gente abandona a terapia nessa hora. E não é, tá? É pra chegar um momento que você sofre tanto, que inverte. Esses são momentos inefáveis da vida de uma pessoa, que é quando inverte. Ou seja, antes de fazer, você sofre. E aí você controla. Você evita. Ou seja, o sofrimento é uma condição indispensável para a aprendizagem e a consolidação de estados subjetivos, de experiências individuais, né? Como a gente vive numa sociedade que é moldada para o trabalho, você não tem o direito de ficar sofrendo tanto, porque aí você não é produtivo. Percebe a merda? Né? E agora numa sociedade ainda que o trabalho está em crise. Então, se você começar a sofrer muito, você não consegue pagar as contas. E é exatamente por isso que tanta empresa está investindo em saúde mental. O que é uma quimera, né? Porque não adianta. Porque aí o que acontece? Como eu percebo esse sofrimento distante de mim e eu não dou conta de aproximar, porque se ele aproximar eu vou paralisar e não vou conseguir trabalhar, o que é mais fácil? Cair nesses jejuns doidos, ficar comprando essas pequenas verdades. Né? De indivíduos que no começo até pensam no outro, mas depois quando ganham uma certa legitimidade vão começar a concorrer a cargo político, a defender outras ideias. Ou seja, a gente está bem lascado. Basicamente. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Altair. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!